Quero agradecer aos amigos que têm se inscrevido no canal, compartilhado. Isso nos incentiva a fazer cada vez mais vídeos e compartilhar o pouco conhecimento que nós temos. Não sou um expert no violão, mas o pouco que eu sei, eu quero passar para que você e outras pessoas aprendam a tocar violão, possam tocar na igreja, com seus amigos, seus familiares. E eu sempre foco aqui em dizer que use o seu dom para Deus. Deus é o único digno de receber um louvor, de receber a glória. Pormiei com inteligência no caminho reto. O salmista aqui fala, enfatiza aqui sobre a inteligência. Hoje muitas pessoas levam sua fé sem essa inteligência e se perdem nesses caminhos, nesses vendos de doutrina, ensinos. Use a sua inteligência. Deus deu a inteligência a todos, todas as pessoas. E quem usa essa inteligência, que é um dom de Deus, vai colher os frutos. Então, se aplique com inteligência em aprender, em estudar, em fazer a obra de Deus, em entender a palavra de Deus com inteligência. Deus, nunca de uma maneira maluca, meio louca, como muitos estão aprendendo aí. E acha que para Deus tem que fazer tudo de qualquer maneira, do jeito que você quer. E Deus vai assinar embaixo. Deus não vai assinar embaixo. Ele é Deus. Ele domina sobre todas as coisas. E esse Deus tão maravilhoso, que te deu o dom da vida, que te dá o fôlego de vida, que te fez acordar nessa manhã, que te fez viver esse dia, mesmo que sejam dias difíceis, que você pode estar passando, não importa, amanhã a alegria vem. A Bíblia fala que a alegria vem pela manhã. E também acompanhe os vídeos que estão aí no canal para você já tocar. Ah, não, eu quero tocar uma música. Ok, vai lá, olha o vídeo ali, tenta tocar, tá bom? E não é da noite para o dia. Não é você não vai pegar o violão e sair tocando. Não tenha pressa, porque é muito gostoso esse momento de aprender. Nessa parte aqui eu vou falar das notas musicais, tá? Eu falei ali para vocês a questão das cordas do violão, tá bom? Você quando vai tocar violão, você vê essa palavra, cifra. Então, o que é uma cifra? Cifra, gente, são símbolos que são usados para representar os acordes e as notas musicais em qualquer parte do mundo. Por isso que você olha lá, um C representa Dó. Mas em qualquer lugar do mundo, C representa o Dó. Em qualquer língua, as pessoas vão ver lá C, ok? É por isso que tem essas letras aí, porque a música é uma linguagem universal e o ensino da música, partituras, cifras, em qualquer lugar do mundo é a mesma coisa, tá, gente? É por isso que daqui para frente a gente vai começar a falar Dó e quando a gente for escrever, a gente não vai escrever D, O, não. Vai escrever C. Quando falar Sol, a gente não vai escrever Sol. A gente vai pôr a letra G, tá bom? Para você aprender a ler uma cifra, para você aprender as notas musicais em todo o braço do violão, é importante que você saiba isso. E é muito fácil, é muito fácil, não é bicho de sete cabeças, não. Então, essa aula aqui é para isso. Essa aula é muito importante e eu quero que você aprenda a ler cifras e você vai aprender todas as notas musicais no braço do violão. Todas, sem decorar. Não tem como você decorar em cada casa, nessas seis cordas, todas essas notas. É muito difícil, é muito difícil decorar. Então, sem decorar, você vai entender como que você acha as notas musicais no braço do violão, ok? Eu vou usar aqui o caderno, tá? Se você tiver um caderno, dá um pausa no vídeo aí, pega um caderno, pega a caneta. Eu vou fazer aqui de uma maneira um pouco diferente. Eu vou fazer da forma antiga. Eu não vou seguindo um método que eu acho muito bonito, que vai chamar a atenção. Mas eu sei que funciona. Quando você escreve, você memoriza, tá bom? Então, eu peço que você pegue um caderno, pegue um lápis, uma caneta, coloque ali curso de violão gospel e você vai agora colocar cifras. Você vai escrever cifras e a gente vai aprender como que ler cifra, ok? Então, eu vou pegar o auxílio aqui do celular, tá bom? Pra gente fazer essa parte. Olá, gente. O que eu uso pra gravar o áudio, tá? É um Zoom H1, tá aqui. Vocês podem ver. É um microfone muito bom, tá? Eu comprei pra melhorar o áudio dos vídeos, pra gravar composições também, muito bom. Recomendo, quem quiser, eu acho que vale a pena. O que eu uso pra filmar também tá ali, uma câmera, uma Canon T4i, ok? Uma lente 50 milímetros. Pra quem gosta aí de saber como que você faz. Tá aí, uma curiosidade, tá? Então, vamos na parte agora. Já pegou sua caderno, sua caneta. Vamos lá. Você vai colocar aí cifras. Então, basicamente é isso aqui, ó. C, Dó, D, Ré, E, Mi, E, Fá, G, Sol, A, Lá, B, Si. Quando você vai aprender as notas musicais ali, mesmo as crianças já sabem. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. A gente vai começar a ver dessa maneira aqui, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Isso aqui você tem que decorar mesmo, tá, gente? Ou você vai cantando aí, ó. C, Dó, D, Ré, E, Mi, Fá, G, Sol, A, Lá, B, Si. C, Dó, D, Ré, E, Mi, Fá, G, Sol, A, Lá, B, Si. Tá bom? Só de você escrever aqui, você já vai estar memorizando, tá bom? Como você sempre vai ver esses símbolos nas cifras, quando você estiver tocando as músicas, você vai memorizar mesmo. Isso aqui não tem como você não memorizar isso, tá bom? Parece difícil, tá vendo? Não é. Simplesmente é a nota musical, tá? Representada por uma letra, que é, né, que é universal. Em qualquer lugar do mundo, você vai ver isso aqui, ó. C, D, E, né, a cifra é igual, ok? C, D, E, né, a cifra é igual, ok? C, D, E, né, a cifra é igual, ok? C, D, E, né, a cifra é igual, ok? C, D, E, né, a cifra é igual, ok?